Música Consolidado como um dos maiores encontros de mídias digitais do Nordeste, a Bitweek chega a sua sétima edição, trazendo o mundo do terror como principal tema, e faz um paralelo com o momento que o mundo está vivendo, como explica o organizador e curador dessa edição, Ricardo Pinto. A escolha do tema horror para a sétima Bitweek é porque neste ano nós estamos comemorando os 200 anos da criação de Frankenstein, então a gente achou que era um tema bacana porque é o primeiro livro de terror gótico e ficção científica, considerado como o primeiro livro de ficção científica também, então isso tem tudo a ver com a Bitweek, com o evento, a gente trabalha com as mídias, a gente trabalha com tecnologia, e a gente está vivendo um momento de muito terror no mundo, de guerras, fome, refugiados, queimada da Amazônia, agora esse desastre ambiental, então isso tudo é uma situação que coloca a gente numa situação de terror mesmo, segurança nas ruas, então 200 anos de Frankenstein, terror todo ao redor, Bitweek do terror. Kleber Moraes, um dos idealizadores do evento, fala como surgiu a Bitweek e os desafios para a sua realização. A gente queria colocar um evento de mídias e comunicação dentro da agenda da Universidade Federal para mostrar o que o curso de mídias digitais faz, então a gente teve essa ideia dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de fazer um evento que a gente juntasse toda essa galera de arte, de som, de vídeo, de programação para dizer assim, isso aqui é mídias digitais, isso aqui é comunicação. O grande desafio do início são dois, a gente ser conhecido, ninguém sabia nem que existia esse prédio, que era mídias digitais, e conseguir recursos para fazer isso. E aí durante esses sete anos a gente tem cada vez mais, tornando mais conhecido, a gente está entrando dentro da universidade, está rendendo cada vez mais apoio e a gente está fazendo cada vez um evento mais sólido, então acho que a ideia é que a Bitweek 22 seja muito melhor que a Bitweek 7 ou anterior. A Bitweek integra alunos, ex-alunos e a comunidade externa, e é um momento de conhecer as novidades do mundo digital e trocar experiência com quem já entende do assunto. Vem muita gente que já é profissional da área, que tem uma grande bagagem já, e que vem ensinar para essas pessoas. Além de ensinar, também tem uma troca de experiência muito grande. Grande parte dos nossos palestrantes são ex-alunos do curso de mídias digitais ou de outras áreas, de outras universidades, que vêm aqui palestrar e trocar conhecimento dentro de suas áreas que estão relacionadas com os temas do departamento de mídias digitais. Então é uma aproximação da sociedade, é uma aproximação do nosso aluno com a sociedade também, de mostrar o que ele vem desenvolvendo, o que ele vem produzindo, trocando conhecimento. Isso é uma coisa que é sensacional para a formação do aluno, ele já começa a ter esse contato com o mundo lá fora. Matheus Fernandes é ex-aluno do departamento de mídias digitais, e esse ano voltou como palestrante para repassar ao público do evento o que aprendeu na sua formação. Eu estou aqui para ajudar, porque é muito fácil você falar, ah, tenta, não, eu quero ensinar passo a passo como é que se faz para você chegar lá, entendeu? Porque todo mundo tem esse sonho, então se uns conseguem, por que os outros não podem conseguir? Então o meu objetivo é que todo mundo possa ter sua chance. A cada ano a Beat Week traz novidades para o público. Dessa vez, entre as mais de 50 atrações, uma mesa redonda sobre o filme Bacurau entrou na programação. Eu estou aqui com Jamila Facuri, que faz parte do elenque do filme, e conta para a gente como é fazer parte de um evento como esse e dialogar com o público. Eu acho que a importância de ocorrer esses diálogos é aproximar o público da obra, no sentido dele conhecer como é que foi feito por trás das câmeras. O público não ter apenas acesso ao produto final na tela, mas também entender como é que foi esse processo por trás. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Obrigado.